Shalom reverim, shalom alekulam, aqui Cláudio Benyarudá para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o casamento patriarcal. Você sabe o que é casamento patriarcal? Já ouviu falar? Tem ideia o que é? Nunca ouviu falar? Então vai ser agora que nós vamos saber. Eu ia falar roda a vinheta, mas a vinheta ainda não está pronta, mas em breve. Então vamos lá. O casamento patriarcal, que tem pessoas que são loucas, desesperadas para casar mais de uma vez, então vamos dizer que todo casamento tem que ser patriarcal, qualquer coisa fora disso. É romano, é ralo, é abominação, aos olhos do eterno, não vamos dizer exatamente isso, mas é só você ver o fanatismo e a obsessão em cima desse casamento, que você verá que sim, elas pensam assim. Há pessoas aí pregando a restauração, que é tão fanático, tão fanático, tão fanático, mas tão fanático, eu tenho que dar ênfase nisso, tão fanático, por casar novamente, que afirma categoricamente que qualquer casamento, onde não seja patriarcal, não é abençoado. Há pessoas dizendo que a pessoa, não, a pessoa, porque eu conheço uma pessoa só, há pessoa dizendo que a mulher não tem vontade. A vontade da mulher é servir o marido. Então eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que me assiste aí, você acha que então o eterno fez o homem para ser acima da mulher? A mulher não tem nem vontade, a mulher não pensa, a mulher não tem vontade nenhuma. A vontade da mulher é servir o homem, e o homem está lá em cima e a mulher está abaixo do homem. Isso não é um pensamento feminista, não é um pensamento machista, eu penso num pensamento igualitário, igual. O eterno não fez o homem melhor que a mulher, e nenhuma mulher é melhor que o homem. Isso não é bíblico. O eterno fez ser dos humanos. Então, pessoas dizendo que a mulher não tem nem vontade. Eu tenho dó da esposa dessa pessoa. Eu sou sincero. O casamento patriarcal. Tem pessoas também que dizem que os nossos patriarcas, por exemplo, Abraão, Iacov, Jacó, que eram adúlteros, porque tiveram várias esposas. Vamos usar o nome português para que fique mais fácil, né? Jacó, que veio a ser Israel, ele teve quatro esposas, tá bom? Quatro esposas. Abraão teve duas, Sara, né? Esqueci o nome da mulher dele, Egípcio. Mas ele teve outras, teve concumbinos. Então, Abraão teve várias esposas. E o eterno abençoou o casamento de Abraão. Tanto que dele fez uma nação de multidões. Mas, veja bem, por uma desobediência, o eterno falou que eu seria pai. Seria com... Com... Rebeca? Não, como é que era o nome da esposa de Abraão? Sara. Seria com Sara. Abraão desobedeceu, foi escutar a própria Sara, teve um filho com a concumbina. Que gerou... Você sabe, né? Que hoje são os árabes. Deu problema. Hoje os árabes são os maiores inimigos de Israel. Então, veja bem, a desobediência ao eterno dá problema. Jacó teve quatro esposas. Quatro filhos. Quatro esposas dessas quatro esposas, os doze filhos que geraram as doze tribos de Israel. Ok? Então, o eterno, sim, ele abençoou os casamentos patriarcais. E os casamentos patriarcais naquela época não foram pecados. Por quê? Porque o eterno permitiu e as esposas permitiam. Mas não é um mandamento. Não tem nenhuma passagem na Bíblia dizendo que o homem deve casar com várias mulheres ou duas para cima. O eterno, quando criou uma mulher, ele criou Adão e Eva. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, uma companheira, para ajudá-lo, para acompanhá-lo. Ok? Da costela de Adão, o eterno fez Eva. Se Deus criou o homem para ter duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, cinquenta mulheres, ele teria feito Adão e milhares de mulheres. Ele fez Adão e Eva. Da costela do homem, ele tirou Eva. Tanto que os dois formam um. E casarão-se e se tornarão apenas um. Então o eterno fez um homem para casar com uma mulher. Ele permitiu casar os comais? Ele permitiu? Mas era da sua vontade. Assim como o eterno permitiu muitas coisas e não era da vontade do eterno. O eterno não queria que Israel tivesse um rei. Ele era o rei de Israel. Mas Israel quis muito ter um rei. Então ele deixou de ter um rei. Teve um preço por isso. Tiveram reis terríveis. Reis levaram eles ao paganismo, levaram à idolatria. Foram cativos por isso, espalhados pelo mundo. Então reis, por causa de um rei, todo Israel se dividiu. Israel era apenas um reinado. As doze tribos formando um único reino. A partir de Salomão, do seu filho Raboão, o eterno dividiu o reino em dois. Duas casas, Judá e Bejamim. E a casa de Efraim com as outras dez lá em cima. Nove e meio, contra a metade dos novidos, e a metade dos novidos aqui embaixo. Então olha o problema que deu. O eterno não queria que tivesse hoje uma igreja em cada esquina. Cada esquina que você vai ter uma igreja, parece um boteco. É duro falar isso, mas é verdade. O eterno permitiu, mas não era que ele queria isso. Não era pra ser assim. Então o eterno permitia algo, não quer dizer que ele fez aquilo. O eterno não fez o homem pra casar com várias mulheres, mas ele permitiu. Você precisa olhar todo um contexto. Primeiro, estávamos no princípio. Precisava povoar a terra? Permitiu. Os homens iam à guerra, tinha muitas guerras. Os homens morriam. As mulheres não iam à guerra. Então não tinha tantos homens para casar como tem hoje. Então, se a mulher fosse casar com apenas um homem, cada mulher, muitos nem casariam. Não tinham tantos homens. Então o homem casava com mais mulheres. Também por esse motivo. Quando Israel foi pro Egito, se Israel tivesse os doze filhos casados com uma mulher apenas, não teria se tornado milhões. Porque o eterno permitiu o casamento patriarcal para que casassem várias mulheres. Para que povoasse muito aquela nação. A nação israelense, israelita. Mas não quer dizer que o eterno queria, ele permitiu. É diferente. Se alguém achar uma passagem na Bíblia dizendo que o homem tem que casar com várias mulheres, eu peço por favor, deixem na descrição que eu me retratarei. O eterno fez um homem e uma mulher. Para que juntos formem um único a pessoa, um único casal. Para que juntos sejam errados. Sejam errados. Um, o eterno não fez um homem para ter várias mulheres. Também isso não quer dizer que você vai dizer que os patriarcas eram adúlteros. Que Abraão, que Jacó foi adúltero. Não foram. Porque permitia. Hoje o casamento patriarcal seria permitido? Eu vou ser sincero. Eu não sei. Eu creio que hoje não é para isso. Hoje temos uma cultura muito diferente, ainda mais aqui no nosso país. Mas queria dizer que ser contra o casamento patriarcal é ser feminista e que a mulher não tem vontade própria. Que a mulher não pode nem pensar que o desejo da mulher é servir o marido. A mulher não tem vontade. A mulher virou um objeto. A mulher vai ser uma funcionária. A mulher vai lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido. A mulher não pode ter vontade. A mulher não pode querer trabalhar, estudar. A mulher não pode nada. A mulher tem que servir apenas o marido. Será então que o eterno fez a mulher para ser uma serva do homem? Pois tem pessoas defendendo isso. Estão dizendo claramente, nas entrelinhas, mas claramente. É só você ver. Será que o eterno então fez a mulher para ser um capacho? Me perdoe. Quem sou eu para falar em nome de Edrei, Vavrei? Mas não é o que eu vejo nas escrituras. Com tantas mulheres que tivemos na Bíblia, fazendo coisas tão grandes. Não acho que foi assim que o eterno queria. Sinceramente, não vejo isso nas escrituras. Então, esse é um vídeo curto. Mas, para quem não sabe, o casamento patriarcal, eu vou deixar para vocês uma foto de Jacó com as suas esposas, de Abraão. O casamento patriarcal não foi pecado. Os patriarcas não pecaram. Não adulteraram. E você não deveria ter vergonha deles se desviesse aqui hoje. Pois o eterno permitiu. Permitir é diferente de mandamento. O mandamento não diz que o homem deve casar com várias mulheres. E que um casamento só é pecado e está tudo errado. Tem pessoas dizendo que a mulher hoje manda no homem. A mulher deve mandar no homem? Não. Sinceramente, não. No meu entendimento, na minha visão, a mulher não deve mandar no homem. E o homem, então, deve mandar na mulher? Sinceramente, na minha opinião, embora a minha opinião não vale nada, quem manda é as escrituras. Também não. A palavra diz que o eterno fez a mulher para ser um ajudador. Ajudar a quê? A caminhar. A pensar. A agir. Então, por que aquela grande frase? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Na verdade é. Do lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. O eterno não tirou a Eva de trás do homem, para que ficasse atrás, nem da frente para que ficasse na frente. Tirou da costela do lado, para que ela ficasse do seu lado. Então, o eterno fez a mulher para caminhar do lado do homem. Juntos pensam melhor. Juntos agem melhor. Juntos tomam decisão melhor. Se você que me ouve, que é casado ou namora, Se você, quando for fazer algo, consultar a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, Você terá dois entendimentos. Será que duas cabeças não pensam melhor do que uma? No mínimo a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, vai te dar uma dúvida. Talvez dessa dúvida você chegue a um esclarecimento melhor. Então, o eterno não fez o homem para governar a mulher. Sim, ambos governarem juntos. Então, existe todo um contexto por trás, o eterno permitiu o casamento. Não é isso que ele queria. O casamento foi feito para um homem e uma mulher. E alguém vai dizer, Ah, mas depois da queda do homem, depois do pecado entrar no mundo, Tudo mudou. Onde está dizendo isso? Tudo mudou? Tudo mudou? Então, não se tudo mudou, Deus não é bom agora, Deus é ruim. Homem vai casar com homem, não com mulher. Se pai não podia casar com filho, agora vai casar pai com filho. Tudo mudou, né? Então, o bem agora é ruim, o ruim agora é mal. Ah, porque antes era um homem e uma mulher. Depois do pecado, depois que o homem pecou, agora o homem vai ter várias mulheres. Onde é que está escrito isso? Quem é textualista, então eu quero me mostrar nos textos. Me mostre uma passagem dizendo que o homem deve, deve casar com várias mulheres. Uma passagem. Eu peço, mais uma vez, se tiver, deixe na descrição. Mas eu adianto, eu vou pesquisar no hebraico. Porque bíblias em português matam todo o evangelho. Então, eu vou pesquisar no hebraico. Se tiver passagem dizendo que o homem deve, ele tem, tem que casar com várias mulheres, ou que Deus fez o homem para casar com várias mulheres, deixe na descrição que eu vou analisar o texto. E eu me retratarei, porque eu sou homem. Eu retratarei e farei um novo vídeo dizendo, tá, eu errei, eu menti. O homem tem que casar com várias mulheres e o homem deve ser, a mulher deve ser submissa. Ela deve abaixar a cabeça e falar, sim, senhor. É o senhor que manda, senhor. Eu me retratarei. Porque até lá, a escritura está lá inteiro, está cheia de mulheres guerreiras e valentes, que salvaram a história inteira até. Por uma mulher, Israel inteira foi salvo. Através do Aterno, é claro. Aterno agiu através dela. Mas, não sou aqui um homem defendendo o feminismo. Também não vou dizer que a mulher deve mandar no homem, o homem deve ficar abaixado, cabecinha abaixo. Não. Ambos caminhando juntos, lado a lado. Então, ah, preciso fechar o vídeo. Só vou, é, uma parte. Tem pessoa, tem pessoas, mas essa pessoa, que defende tanto o casamento patriarcal, é tão louco, é tão obcecado para casar de novo, que ele quer dizer que o casamento do Mashiach, Yeshua Hamashiach, que vai casar com nós, nós somos a noiva de Yeshua, é um casamento patriarcal. Por quê? Porque Yeshua terá vários noivos, não é nós, homens, mulheres. Eles querem usar essa referência, que aquilo ali é uma linguagem coloquial, quando as escrituras dizem que nós somos a noiva de Yeshua. Nós somos a noiva de Yeshua. é uma palavra, é uma colocação coloquial. Não é literal. Yeshua não vai casar conosco, como é um casamento de um homem ou mulher. Ele vai ter relação conosco, com mulheres, com crianças, com homens. O Messias vai ter relação sexual conosco, ou melhor, conosco, porque querer comparar o casamento patriarcal do Mashiach com o casamento patriarcal do homem, eu vou dizer, então, haverá relação sexual? Quando diz casamento entre o Mashiach e o que a igreja chama de igreja, mas não é igreja, é com nós, com todos aqueles que seguem a tua palavra, ali é uma palavra coloquial. Não é um casamento literal. Então, dizer que o Mashiach vai casar com todos, isso defende o casamento patriarcal, é querer passar o que a escritura não diz. Tomar cuidado com isso. Pois um dia eu serei julgado por tudo que eu prego, por tudo que eu ensino. Assim como todos serão julgados. Eu não estou dizendo, vou fechar o vídeo, que os antepassados, que os patriarcas, erraram em casar com várias mulheres. A Terra abençoou, tanto que multiplicou, e gerou pessoas que marcaram a história. Mas não é um passado dizendo que o homem tem que casar com várias mulheres. O homem, Deus fez um homem e uma mulher. Hoje ele ia permitir? Eu não sei. Minha visão. Não, mas aí é minha visão. Se alguém casar hoje com duas, três, quatro mulheres, eu vou julgar? Eu não julgo ninguém por nada. Eu não sou profeta, eu não sou Mashiach, eu não sou Deus. Eu sou um tal Midim, um discípulo de Yeshua Hamashiach, um filho de Yahua, e de Rei Vavrei. Mas, dizer que esse casamento é o único verdadeiro, e que tudo fora disso é coisa de Roma, é falar o que a Bíblia não fala, é botar palavras na boca da Torá, que ela não diz. E a própria Torá Viva, que é Yeshua Hamashiach, em nenhum momento ele diz que o homem teria que casar com várias mulheres. Então o vídeo vai ficar por aqui. Apenas um esclarecimento. Os patriarcas não adulteraram, mas as escrituras não dizem que devemos casar com várias mulheres, e usar o casamento do Mashiach com a igreja, para ficar entendimento fácil. É totalmente contra a palavra. Pois o casamento ali é uma linguagem coloquial. Não é uma palavra literal, não é um casamento literal. O vídeo vai ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, já se inscreva. Deixe seu like, curta, me compartilhe. Quem quiser entrar no WhatsApp, o nosso grupo está aí na descrição. Não se esquece de deixar o like. Às vezes 50 pessoas, 100 pessoas, 70 pessoas assistem o vídeo. Tem 5 likes, 10 likes. Pô, pelo amor de Deus, né? Dá um like de graça, pô. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou do vídeo, dá um dislike. Eu prefiro que se manifeste. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike, mas se manifeste. Comente. Eu não gostei disso, disso, disso. Isso é um absurdo. Comente. Deixe a sua opinião. Os comentários são abertos para que você possa se expressar. Então, comente. Tá bom? Fiquem na paz. Shalom a todos. Fiquem na santa paz. Shalom, shalom. Tchau. Tchau.